Olá meus amigos, bom dia, eu sou a Arnativa Silveira e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como você se torna membro de um canal. Eu não vou me tornar membro do meu próprio canal, claro né, que eu não vou estar pagando para o YouTube, mas eu vou aqui fazer tudo direitinho aqui pra vocês verem o passo a passo e vocês aprenderem. Em primeiro lugar, eu estou aqui no meu canal, no Devocional Diário Arnativa Silveira e eu vou agora pesquisar o meu outro canal aqui, certo? É o Super Dicas da Arnativa, que é o canal que eu sou monetizado, porque já tirando dúvida, só pode ser membro quem é monetizado. Aliás, só pode ser membro de quem é monetizado. Você que não é monetizado, você pode se tornar membro de alguém sim. Até porque você vai estar ajudando aquela pessoa, mas a pessoa que não é membro, aliás, a pessoa que não é monetizada, a pessoa não pode se tornar membro. Então, eu vou entrar aqui num vídeo, certo? Vou entrar nesse mesmo, que ainda não foi, que ainda está não listado. E aqui, você pode ver, ó, aqui ao lado, você pode ver como você se tornar membro. Tem aqui essa setinha aqui, esse nomezinho aqui, seja membro, você vai clicar nele. E aqui, ó, eu tenho membro colaborador. Desde já, se você quiser se tornar membro do meu canal, desde já é muito bem-vindo. O membro colaborador é R$1,99 por mês. E eu vou clicar aqui, ó, eu vou fazer todo o passo a passo pra vocês verem direitinho. Vou cobrir algumas coisas, claro, mas vou deixar tudo aí pra vocês verem, quem tiver alguma dúvida. Então, eu vou clicar aqui e vai direcionar para essa página aqui agora, aonde vai pedir os meus dados, certo? As minhas informações. Quando você já fez a primeira vez, já fica tudo salvo, você não precisa fazer isso. Mas aqui, nesse caso, eu tô começando, que é pra mostrar pra vocês. Eu vou colocar aqui o meu CPF, que vou cobrir, óbvio, né? Pra vocês verem. E aí, vamos para a minha data de nascimento. A minha data de nascimento, eu não me preocupo muito. Ah, olha só, não pode ter espaço. Vamos lá, vamos tirar os espaços. Pronto. Agora, vamos lá. Vamos agora pra minha data de nascimento, que não tem problema nenhum, eu poderia deixar, mas não vou deixar, não. Pronto. Aqui, ó, deixa eu colocar os coisinhas que tá pedindo. Vamos lá. Pronto. Eita, eu apaguei sem querer. Quatro. Pronto. Agora, nós vamos confirmar. Certo? Aí, vai estar aí, ó, confirmando. Aí, agora aqui, eu coloco o endereço, tudo certinho. O meu endereço. Eu tô com a mão só, por isso que tá demorando um pouquinho. Aí, aqui, ó. Pronto. Aqui, bairro. Vamos colocar. Aqui, estado. Vamos pesquisar o estado. Eu moro na Paraíba. E na cidade de Damião. Então, vamos procurar. Aí, como vocês estão vendo, aparece as opções de cidade pra você procurar. Deixa eu ver. Damião. Olha aqui. Já foi. Agora, eu vou colocar o meu CEP. Espaço, né? E o 000. Pronto. Vamos ver. Acho que não tem que ter espaço. Pronto. Vamos continuar. Aqui, agora, vai pedir as informações do meu cartão de crédito. Certo? Olha aí. Vai aparecer tudo aí, direitinho. Aí, eu vou colocar só pra vocês verem. Claro, né? Vou adicionar aqui um cartão de crédito. Aí, aqui, vai pedir detalhes do cartão. Já vai aparecer o nome da minha rua. Tudo certinho. Detalhes do cartão. É se ele é Visa. A bandeira, né? Se ele é Visa. Se ele é Yellow. Se ele é Master. Essas coisas. Pronto. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Ele é Master. Número. Aqui é o número, gente. Desculpa. A bandeira já está aqui, né? É só os detalhes. Agora, aqui, eu vou colocar o número. Pronto. Agora, aqui, eu vou colocar a validade do cartão. Certo? E ali atrás, a validade do cartão. Aí, aqui, é o código de segurança do cartão. Certo? Aí, como vocês podem ver, aqui já está tudo ok. Eu não vou comprar, eu não vou ser membro do meu próprio canal. Que eu preciso que outras pessoas sejam. Eu estou só demonstrando para vocês. Então, aqui, eu colocaria o código de segurança. E aqui, já vai comprar. Vocês não se preocupem, gente. Porque é tudo muito seguro. Não tem erro nenhum. Seus dados aqui ficam super protegidos. O YouTube é uma empresa muito séria. Não é brincadeira. E vocês podem fazer, que dá tudo muito certo. O que eu quis mostrar para vocês foi isso. É que dá certo fazer. Então, se você tem algum amigo aí, que tem alguma dúvida de como ser membro de um canal. E gostaria de ser membro de um canal. E não pode, porque não sabe. Tá aí. Esse vídeo, eu estou dando todas as explicações direitinho. Colocando o código do meu canal, aí, vai aparecer que eu já estou, já sou membro do canal. Certo? Eu vou colocar só para vocês verem, porque depois eu vou e retiro. Porque eu não vou ser membro do meu próprio canal. Não tem lógica. Mas eu vou colocar para vocês verem, para encerrar o vídeo com chave de ouro. Certo? Vamos lá. Coloquei. Agora, eu vou clicar aqui em comprar. E olha só o que é que aparece. Vai aparecer no meu celular, vai chegar o e-mail, dizendo que eu comprei. Olha só. É um prazer ter você como membro. Aí, aqui, ó. Você vai ver os benefícios. E olha isso. Tá vendo? Aqui, ó. Tá certo? Como vocês sabem. Os meus membros, eu ajudo tanto com horas. Ajudo no que for preciso. Sabe, gente? Não posso falar muito. Mas é isso. Vocês vejam aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É lógico que eu tenho que cobrir, né? Tudo que eu fiz. Mas eu espero ter ajudado vocês. Aqui, ó. Apareceu aqui. Membro há zero dias. Certo? E é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E aí, ó.